Nossa, que tédio. Bota tédio nisso. Ah, já sei. Tive uma ideia excelente pra quebrar nosso tédio. Ótimo. Que ideia você teve, amor? Vamos passear de bicicleta aqui no parque. É. Ué? Algum problema com a minha ideia? Não. Sua ideia é ótima, mas... É. Você não sabe andar de bicicleta. Como é que é? Eu sei andar, sim. Não. Você não sabe. Isso é calúnia. Eu sei andar de bicicleta, sim. De onde você tirou essa ideia absurda de que eu não sei andar? Calma, amor. Eu gosto de você mesmo assim. Não. Nada disso. Eu vou provar que você está errada e que eu sei andar de bicicleta, sim. Aff. O sujeitinho teimoso. Amor, isso é uma péssima ideia, especialmente numa ladeira. Cale-se. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Eu, 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 eu. E aí, vou, eu. Estou descendo, oh, oi. Eita, porra. Socorro, oh, oi. Acho que fraturei umas 200 vértebras. Eu não disse que isso ia ser uma péssima ideia. Eu, 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 eu. Tchau.